Fala galera, chegando aqui na Praia Grande, vamos partir para uma trilha agora. Aí o casal aí, bom dia, beleza? E aí, partiu? Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Gente, um diazão, hein? Um diazão aqui, ó. Um diazão aqui, um diazão hoje, hein? Poxa, tomara que seja mais quentinha a água, parece que tá quente, o pessoal tá na água. Será que essa água tá quente, Pedrão? Cara, isso tá falando isso aqui agora, que eu acho que a água vai estar um pouquinho clara. Fê, já tá um pouquinho clara, eu acho que vai estar quente. Ontem já tava quente, né? Ontem tava quente a água. Era escurinha, mas tava quente. Pô, tô vendo o pessoal dentro da água ali. Parece que tá... É, tem muita gente, né? É, parece que tá... Parece que tá quente. Então, ó, vamos partir a trilha. Aí tem... Aí, ó. Primeiro visual da trilha é isso aí. Aqui na casa dos guarda-vidas. E aqui é a rua Miguel Angelo, que dá acesso até o deck dos pescadores. Esse já é o segundo visual da trilha, ó. Aí, ó. Aí, a PG aí, ó. Tá clareando, tá clareando. Água tá clareando, tá um pouquinho escura ainda. Tá clareando mais. Tá clareando mais. Já conhece, né? Já. É o Imbetiba. Ele é de 1881. Nossa, até hoje tá lá. Tá lá. Dá pra gente falar depois. Aí, galera, Imbetiba, 1881. Ali, é legal que você ia entrar com máscara. Ah, não. Ele fica clarinho. E aí, você vê que tá bem vazinho, ó. Tá, tá. Maré seco. Maré tá no ar. Água clare. E aí, ele tá inteiraço. Como esses dias, nos últimos dois dias, teve ressaca, então a onda quebrava em cima dele. Aham. E aí, a areia sai. Isso. Aí, ele fica todo pra fora. Aí, tem uma espécie que você consegue entrar assim nele, aí sair, tipo, tipo, um círculo, sabe? Você entra e sai, vem. Seu pai não quer sair, ele tem que ir pro tronco. Aí, o que eu já vou tirar, fazer um vídeo pro Instagram. Acabamos de voltar de Arubim, o trânsito, pra entrar na cidade, tá uma loucura. Chegando aqui agora na famosa calha. Aquela ali, a calha que dá lá no deck dos pescadores ali embaixo. Isso aí é outro visual. Da trilha. Aqui embaixo, aqui fica o pessoal das canoas, aqui embaixo. E aí, cerca aqui, faz o cerco aqui, pra poder fazer uma pescaria artesanal. Acho que ele chama, né? Agora, vamos, vamos seguir adiante aqui na calha. Eu já tô um pouco ofegante. Voltando de academia. Aí, a gente já fica meio ofegante, né? Chega, passar o carnaval aí. Passa o carnaval, a gente come com um cavalo. Eu como pra caramba. Eu paro de fazer tudo. Como hambúrguer, como de tudo. Aí, agora também pra voltar, é punk. Mas é isso aí. A gente vai... Tem um vengo assim que toma cuidado aqui. Pra poder não cair. Olha o visual ali, ó. Visualzão da PG. Praia grande. E a quiosque lá da... Da... Meu Deus, esqueci o nome. Não é o nome daquele quiosque que a gente foi lá, Pedrão? Foi? Aquele quiosque lá em Monte Alto que a gente foi? É o quiosque da Andrea. Ah, da Andrea. Lá na ponta. Lá é o top. Muito bom. Um lugar também. Aí, ó. Aqui na praia grande. Um pouco mais à frente ali, ó. É muito maneiro esse quiosque. Um pouco, ué. Um pouco. Muito maneiro. A arubinha fica lá. É babalha. Dá babalha. Dá até com balhota lá. Aí tem uns quiosquezinhos aqui embaixo. Pão. Uns guardaçóis ali. Cadeira e mesinha. É isso aí. Partiu deck. Pessoal avistando a tartaruga lá. Lá próximo do deck. Você vê que a água tá clareando ainda, que ela tá meio suja aqui ainda. Tá vendo? Da maré escura que teve aí. Agora ela tá clareando mais um pouquinho. Vai ficar cristalina aí. Março é a melhor época pra vir, galera. Março é sensacional. Quer curtir praia em Arraial, tem que ser em março. As águas ficam cristalinas, paradinhas. Quentinhas. Quentinhas. Outro patamar. O pessoal no deck dos pescadores ali, já fazendo fotografia, ensaios. A janela do paraíso tá logo ali também, bem em cima. Vou pegar essa trilhazinha aqui, muito bacana de fazer. Muitos pontos bons pra fotografia, pra galera que gosta de tirar foto. O deck também já tá bem famoso aí na internet. É um ponto que os turistas gostam de fazer. E aí, sobe primeiro, faz as fotos lá em cima. Show? Galera, deck lá embaixo. Depois a gente vai descer, mas vamos subir primeiro, fazer as fotos lá em cima. Depois a gente vai pro deck, fazer foto na rede, na janela. Ah, balanço? Janela ou não? Janela ou não? Vamos lá, vamos subir agora a trilhazinha aqui. Uma pequena trilha. Aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui que não é uma trilha complicada de fazer. Só é meio apertadinha. Bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia. Tem gente que tem um pouquinho de medo. Mas é normal. Bem tranquilo aqui. Isso aí, já chegamos aqui em cima e pronto. Viu? Bem rápido. E olha o visual quando você já chega aqui, ó. Quando você já chega aqui, olha o visual que é. Não é isso aí. É uma longa história. Não, é dramática. Não. Olha isso aí, ó. Ilha do francês ali na frente. Ó. Aí, ó. ponta da cabeça ali, ali tem um balanço, fotografia, é isso aí, agora vamos partir para outra trilha agora lá pra frente, vambora, lá pra frente da ilha do francês que a gente vai lá embaixo, lá embaixo, a ponta da ilha, aqui não dá pra ver, mas tem uma abertura, que é onde faz a divisão entre o continente aqui e a ilha lá, que é a abertura, entendeu, que aí você faz a ilha do farol pra ilha do pontal e abre mar aberto pra conhecer a gruta azul, a gruta azul fica por fora, aqui ó, virado pra fora, pro mar, e aí aquelas embarcações estão indo em direção à gruta, algumas indo e outras voltando, da gruta azul, aqui é a ilha dos franceses, a ilha dos franceses, tem esse nome, franceses, porque tem embarcação no meio das coisas ali naufragadas, é a embarcação francesa, chama Dona Paula, e ela na época, Brasil Império ainda, ela era uma recolhedora de impostos, ela passando por aqui, essa área era uma área muito habitada por piratas, que era um ponto bem estratégico, né, e aí a embarcação passou, os piratas atacaram a embarcação, ela foi passar entre as duas ilhas, e tem umas pontas de pedra ali, nas ilhas, elas acabaram se chocando contra as rochas, a embarcação, tem como ir? Cara, naufragio, a galera vai de cilindro, mergulhando, mas assim, ainda tem os resquícios da embarcação ainda, que era de madeira, né, então muita parte dela já desmoronou, mas assim, os canhões que tinham ali foram retirados, foram levados para o Centro Cultural, tem os canhões também da Fortaleza, lá na Praia do Forno, que foram para o Centro Cultural também, mas assim, muita coisa de prata, de louça, né, que tinha no barco, eles conseguiram recuperar, e é maneiro. E aí os franceses que tinham a embarcação, correram para a ilha. Alguns falam também porque Arraial do Cabo, essa região toda aqui, era conhecida como França Antártica. A França, na época, quando invadiu o Brasil, tomou toda a parte do Rio de Janeiro aqui, a maior parte, e eles se concentraram aqui, Cabo Frio, Arraial do Cabo, fizeram vários fortes aqui. Alguns falam que era a ilha dos franceses porque tinha um ponto deles ali, uma estação deles, né, onde eles faziam a conexão, a comunicação com os outros barcos. Ah, tá. Aí outros já falam que é por causa da embarcação francesa ali. Ficam essas duas teorias. Sempre fica perdido, mas muitas histórias. É, o negócio é assim, a gente conta uma história, aí os historiadores sempre tem muitas versões, né, para os patos. Então eu só conto várias versões que tem. É isso. É história em cima da história. É história em cima da história. Mas assim, o que eu acho mais legal é do barco, que fica mais óbvio, né. O barco afundou ali, os franceses correram para a ilha, se salvaram na ilha, e os franceses. Fica mais fácil. Pronto. Tô correndo pra Arra Pronto. E lá tem gaivota pra caramba, mano. Tem muito gaivota pra caramba. Ah, e o ponto que eu falei com vocês é aqui, ó. Que vocês viram aqui, ó. E a gente pega o ventólogo de baixo também. Então, essa parte aqui, ó. O cavalo tá descansando a perna dele aí. Aí tem uma praiazinha, assim, é bem difícil dela aparecer. Geralmente na parte da manhã, você repara que quando recua a água, a areia aparece. Sim, ali, ó. Tá vendo? Tá bem claro ali. Tá. Teve umas duas vezes que eu consegui ver aqui. Assim, a malha é seca, seca mesmo, e aparecendo ali a praia. Pô, que legal. Só que o acesso ali é quase impossível. Se você conseguir. É. É. Só pela água mesmo. Correga ali, ó. Não, não é. Correga. Só pela água. Boa. Depois a gente volta com a perna lá. Tá fechou, pô. Show de bola. Aí, bom dia, irmão. Ô, Pedro, ali também fica uma praiazinha, né? Ali a gente fica também. Ali, ó. Eu não falo nem que é praia porque eu vejo quando aparece areia, né? É, só quando a maré seca muito. Seca muito. Seca muito mesmo. E não é rotineiro, não. É sometimes. As vezes bacana. Vamos simbora. Pontal da Atalaia. Isso aí, ó. Cheio de tartaruga aí, ó. Um monte de água-viva ali, elas ficam se alimentando das águas-vivas. Vamos aproveitar que os dois já estão aí? Vamos fazer uma sessão de foto. Acho que a gente faz os dois e depois a gente vai ir. Tá bem rasinho ali. É raso e fundo ao mesmo tempo. Raso e fundo ao mesmo tempo. Não, foi no vídeo. Que é raso e fundo ao mesmo tempo. Lugar aqui. Vamos nessa? Ó. Eu vou pedir pra você ficar como você tá, se diferente pra mim. Só botar uma perna mais à frente. Isso. Aí você vai colocar aqui, ó. Seu cotovelo no ombro dele. Passei um dos dois. Oh, já foi. Legal. Mais uma. Não, tá bem. Só que, ó. Relaxa um pouco mais no ombro e a cabeça mais pra cima. Aí, aí. Melhorou, melhorou. Que legal. Fica maneiro. Segura, segura. Segura. Legal. 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 Aqui, ó. Pode tirar isso. Legal. É por óculos. Tem que ter que ver. Tá. Tem que ter que ver. Não, não. Tanto é. Aí. Tanto é. As mães não entra não. Não entra não. Pedrão aí. Costura dos dois. Aí. O Pedrão que aqui sabe das mães. Legal, legal. Olha lá, ó. Pode beijar. Legal. E agora vamos em direção ao deck dos pescadores. Ali embaixo. Vou pegar a escadinha aqui, ó. Escadinha. Vou pegar outra trilha aqui embaixo. Tem a escadaria ali. O pessoal já tá descendo ali embaixo. Que chega até o deck lá. Vambora. Estamos chegando aqui. Tive que parar o vídeo um pouquinho. Porque o meu alarme de beber água começou a tocar. Quem é que bota alarme pra beber água? Só eu. Eu sou tão esquecido que até... Galera. Aí ele aí. Estamos no deck dos pescadores, hein. Ó, chegou aqui embaixo. Tem dois decks. Para o lado esquerdo. O deck principal. O deck dos pescadores central. E do lado direito. O primeiro deck dos pescadores. Cada um tem um balanço. Tem o seu coração. Tem a sua rede. São decks diferentes. Mas cada um tem a peculiaridade. Tem os decks. Esse deck aqui tem uma rede ali do lado. Você consegue fazer umas fotos bem legais de fora. O balanço aqui. Aquele coração ali também que é móvel. Você pode pedir pra tirar. Que eles tiram pra você. Já o outro deck. O primeiro deck. Tem um coração também ali do lado. Ele já é mais reto, né. Já não tem outras opções de fotos. Já é retão assim. Tem a rede embaixo. Cada um tem o seu estilo de foto. Mas tudo são tops. Beleza? Tudo de bola. Vamos nessa? Partiu? Hoje a gente vai escolher o primeiro deck. Aí. Vamos embora. Tava falando aqui, Pedro. Pra galera. O meu alarme. Até pra beber água. Bota o alarme pra beber água. Eu esqueço de beber água. Olha que doideira. Só não esqueça a cabeça que é grudada no corpo. Porque senão eu esqueci a cabeça também. E aí? E aí? Tudo bom? Aí, ó. Chegamos aqui no deck. Aí, mister, aí, ó. Mister é o brabo aí. Toma conta aí de tudo aí. É brabo. Você consegue, devagarzinho, bem lentamente, se agachar e sentar e botar as pernas pra fora? Aí eu ator mais, ó. Ele voa na minha direção, em cima de mim. Sem medo nenhum. Como é que pode, né? A gente sabe que a gente não vai machucar ele. Ó. Postura na frente. Ó. Mão aqui na frente. Isso. Uma perna pra frente e pra trás. Assim, ó. Isso. E as duas mãos aqui, ó. Isso. E postura. Ah, isso aí. Vai. Isso. Aí aqui, ó. Isso. Esse pé em cima. E o outro braço lá atrás, ó. Pode esticar bem o braço. Pode esticar mais o braço. Pode esticar mais. Pode mais esticar. Isso. Só tira o cabelo um pouquinho do rosto. Tira o cabelo do rosto um pouquinho. Aê. Beleza. Foi. Isso aí. Postura. Ó. Vamos lá. Isso. Legal. Tem tudo um trabalho pirarotécnico aí pra fazer. Tá ligado? Tá linda. Segura aí. O cara é brata. Quem não tem a mamãe não entra não, hein. Deixa aí. Sobe essa perna sua aí. Aí. Tem que ir. Vai ir pra algum lugar aí, tira foto de algum lugar aí. Vai ir lá, ó. Tira foto de algum lugar. Tira foto lá de baixo, ó. Só olhando. Viu o que eu comia? Pera aí, pera aí. Tem que repetir, cara. Tem que repetir. Eu não posso perder isso aí de novo. Fala de novo. Fala de novo. A água viva quando ela morre, ela é uma água viva e ela é uma água viva e ela é morta. A água viva quando ela morre, ela é uma água viva e ela é morta. Essa foi boa, né? É, Pedrão. Essa a gente ficou sem... A gente ficou sem... Top. Essa aí é a mágica da parada. Mano, eu queria que você ficasse, só que ao contrário. Abre do cabelo pra lá, pode ser? Viu? Show. Mas quer fazer alguma sem blusa? Não. Não, beleza. Ó. Óculos no rosto. Pedrão, agora vai fazer uma... Tirar foto do chão do deck agora. A perna tá certíssima. Aquele buraquinho ali, ó. E o braço também. Ficou legal, ficou legal. Mantenha isso aí. Essa pose aí mesmo. Galera, é aqui que mora o perigo. Ai, que mora o perigo. Vamos lá. Agora tem que achar o foco. Aí, ó. Porque não dá pra mostrar. Boa. Agora olha. Será que dá pra mostrar aqui? Você fizer uma sombra? Cadê? Tá? Deu, ó. Legal, mostrou. Mano, hein? Eu fiz uma sombra. Agora olha pro lado. Aí, top. Show, foi? Olha lá embaixo, ó. Minha avó que cantava assim, minha mãe, não. Erika tingarenga. Erika tingarenga. 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 Pode litar. Do mesmo jeito, tá? Nós estamos nesse buraquinho aqui, ó. Ao vivo. Minha mãe, minhas tias não sabem a letra da música. Aí fica assim. Ai, que mora o perigo de que tingarenga. Olha, isso aí. Coloquei o braço lá em cima, na cabeça. Isso. E o outro braço, bota um pouquinho pra fora. Esse outro braço. Aí, desse jeito. Eu queria que esse braço que tá na cabeça, que o cotovelo dele ficasse pra fora também, ó. Aê. Isso. Quem não tem as mães, não entra, não. Pra você ficar... Isso. Subir um pouquinho mais. Só que bota isso. Bota o braço pra fora um pouquinho mais. Aê. Bota pra fora mais um pouquinho. Isso. Isso. Aí, aí, aí. Pra poder abrir bem a rede. Isso. Perfeito. Boa. Olha pro lado agora. Aqui vocês tem que indicar pra cá. Um pouquinho mais. Pô. Agora é foto no balanço. Aí vai ter duas fotos que eu... Balancei, balancei. Mas, assim, vão ser quatro suas aqui. Outro pra eles. Aí. É o balanço. Aí, ó. Um balancinho. Legal. Tira a foto no balanço, parrinho. Vamos fazer uma agora parada? Tá. Fica bom em mim. É o formato do meu rosto. Como é que ele tá? Como é que ele fica aí pra tirar foto? Eu sou louco pra dar óculos fininhos, assim, igual vocês estão usando. Minha cara é muito grande. É isso aí, galera. Estamos chegando aí no final do nosso vídeo. Aí, Pedrão, aí. Ó, povo. Galera, finalizando a nossa trilha. Trilha 1. Tá bom? Curtiram? Tá bom. Show de bola. Finalizou. Passamos o dia junto aí. Fomos pra Arubinha de manhãzinha. A gente pegou nascer do sol lá. E agora trilha 1 rolando. Vocês viram que é um dia corrido, né? Puxado, né? Curtiram o vídeo? Gostaram? Então segue a gente aqui no Instagram. Quer dizer, aqui no YouTube e lá no Instagram também. Segue nós lá. Partiu Arraial Oficial. Fica por dentro de tudo que acontece em Arraial do Cabo. Dicas de lugar legal pra comer, pra se hospedar. Top demais. Curtiu mesmo? Gostou? Segue a gente aqui. E fica por dentro também das novidades de todo vídeo que a gente postar aqui em Arraial do Cabo sobre tudo que acontece aqui na região também. Valeu, a nós. Curte, comenta e compartilha. Curte, comenta e compartilha. Tudo ao meio atrás aí, eu fazendo o bumbo Zé do Nó. É nóis. Valeu? Até vou junto. Valeu. Aí, ó. Olha o garotão aí. Aí, ó. Partiu Arraial. Partiu Arraial, sabe que não é nada. Partiu Arraial, pô. Bora, galera. Agora a gente vai passar pela água.